Tô chegando, tome isso É isso mesmo que eu precisava Corte seus próprios olhos Não olha Calado, câmera Pare, mano Não corte seus olhos Se você não vai me atrapalhar Eu consegui tirar Ataque seu amigo Ok Não mexe comigo Você vai sofrer as consequências Ah, pare com isso Vocês acham que isso é para e contra minha televisão? Invenção magnífica Nunca De quem é essa faca que entrou na minha TV? Ah, ele chegou Ainda bem que ele chegou Enfim, eu vou embora A sua guerra verdadeira começou Pode vir, não tenho medo de morrer Não tenho Você acha que eu tenho medo de você? Ah, é? Ah, é? Chickenash, você chegou? Sim Ai, pare com isso Agora é só a TV Ai, não Pare com isso Agora eu vou te esquentar Ai, 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 ai Eu tô pegando fogo Ai, 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 ai Calado Por favor Junte-se a mim Eu posso te gi... Ele virou churrasco Valeu por me salvar Desnudo Meu trabalho está feito